Chegue cá pertinho, porque a gente vai falar agora de esporte, vamos falar de Copa do Nordeste, porque está chegando agora, a Copa do Nordeste está chegando num momento decisivo, né gente? Então, ó, quatro jogos estão aí programados e vão movimentar o nosso sábado com muita emoção e a gente tem a palavra do nosso craque do futebol aqui da TV Tambaú, que é o Cristiano Sacramento. Roda, Cristiano! O primeiro confronto a gente tem Fortaleza e Esporte, jogo com transmissão aqui na tela da TV Tambaú. Além de Fortaleza e Esporte, também às quatro da tarde, Ceará e Vitória disputam mais uma vaga. E aí depois, às seis e meia da noite, a gente tem um confronto entre Confiança de Sergipe e Santa Cruz. O jogo do Botafogo, torcedor, será às nove e meia da noite. Botafogo e Bahia, o jogo acontecendo no estádio de Pituassu, em Salvador. E aí o Botafogo buscando essa vaga nas semifinais da Copa do Nordeste por mais um ano. A gente lembra que para esse confronto o Botafogo tem algumas novidades. Uma delas é a volta de Everton Heleno e Wellington Cesar. Esses dois jogadores haviam testado positivo para a Covid-19 e, como manda o protocolo estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol, haviam sido afastados e aí eles passaram por novos testes, dois para ser mais exato. E nesses dois novos testes, eles testaram negativo para a Covid-19, já viajaram para Salvador e foram reintegrados ao elenco Alvinegro. É isso, torcedor. Amanhã você tem um compromisso conosco, quatro da tarde, na tela da TV Tambaú. Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos é aqui. É aqui na TV Tambaú. Então, Cris, já fez esse convite, eu vou reforçar. Todo mundo ligadinho, quatro horas da tarde, na tela da TV Tambaú, para a Copa do Nordeste.